Políticos prepotentes fazem guerras Pra defender seus interesses Econômicos, políticos e sociais Não importam se milhares de pessoas inocentes vão morrer ou viver Pouco importa pra esses homens O que mais interessam esses crápolos é mostrar o seu poder Seu domínio sobre os fracos, exibir seu arsenal nuclear É divulgar seu poderio tecnológico Científico industrial, colocando as nações dependentes e endividadas A seu querer Se eles socorressem as nações da qual tanto de penário Não haveria fome nesse planeta Mas preferem gastar milhões de dólares Nas ações militares Nas pesquisas espaciais Do que ajudar uma criança desnutrida Eu tenho fé em Deus Eu tenho fé em Deus que um dia tudo isso vai mudar E a arrogância desses homens vai cair E todas as nações, povos e língua vão viver continuamente A paz e o amor Hipócritas, hipócritas, não se apressem Hipócritas, hipócritas, não é hora Deixem o mundo viver sem pensar em guerra Por favor, deixe em paz o planeta Terra Não vê que todos nós precisamos viver uma vida de paz e de amor Do jeito que ensinou o mestre Jesus Armar um próximo a si mesmo E mostrar ao mundo inteiro que somos filhos de Deus Até quando vamos ter que suportar as consequências desastrosas Dessas guerras Que deixam milhares de pessoas mutiladas em consequenas Sem falar nos milhões que morrem sem querer Enquanto esses políticos prepotentes não aceitarem o evangelho da salvação Jamais vão encontrar a solução pra resolverem os problemas que afetam as nações dependentes E assim vão passar a eternidade no lago de fogo ardente E juntamente com o diabo e seus demônios Hipócritas, hipócritas, não se apressem Hipócritas, hipócritas, não é hora Deixem o mundo viver sem pensar em guerras Por favor, deixem em paz o planeta Terra Deixem o mundo viver sem pensar em guerras Por favor, deixem em paz o planeta Terra O planeta Terra Deixem o mundo viver sem pensar em guerras Deixem o mundo viver sem pensar em guerras